Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje Não vai mais Não vai mais Oi, eu sou o Jean E esse foi o Matheus Braga cantando Notificação Preferida do Zé Neto e Cristiano Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, então não deixem de dar um like nesse vídeo E se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente Aqui tem outro vídeo pra vocês assistirem E aqui embaixo tem as minhas mídias sociais e as mídias sociais do Matheus Então não deixem de entrar lá e dar uma olhadinha também Valeu!